Fala um pouquinho da movimentação do mar ao vivo agora, provocou também muitos efeitos inesperados. A Karina Coppa vai trazer informações agora ao vivo. Oi, Karina! Oi, Polite! Então, agora há pouco a gente mostrou essa situação dessa espuma aqui no mar, no Morro das Pedras, que chama muita atenção de quem passa aqui pelo local. E como eu disse, a gente ia atrás de informações para entender um pouquinho melhor do que se trata essa espuma, o que está acontecendo, né? Porque realmente é um fato bastante curioso. Então, a informação é a seguinte, é uma espuma densa, é uma gordura vegetal produzida por células fitoplanctônicas. São algas que ficam no fundo do mar. Mas aí, como a gente está com o mar muito revolto, muito agitado, elas se reproduzem muito rápido, porque agita muito elas e elas formam, então, essa espuma, que parece aí que a gente jogou detergente no mar, né? E sacudiu com as ondas e dá esse efeito aí, parece uma espuma causada por detergente. Mas é uma gordura vegetal, é causada, então, por essas algas que ficam depositadas lá no fundo do mar. E como a gente tem essas ondas gigantescas, tem esse mar aí bastante mexido, elas, então, com esse mar revolto, se reproduzem muito rápido e fazem com que a gente tenha, aqui na beira da praia, aqui na areia, essa espuma sendo trazida pelas ondas. Então, é algo natural, é um fenômeno que chama muito a atenção, mas que, graças a essas informações, a gente fica sabendo que não é poluição, que é algo natural e que faz parte aí dessa movimentação, desse agito no mar. Polito, volto com a gente.